Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, mais de 300 mil eleitores irão usar a impressão digital para registrar o voto nas eleições deste ano no Estado. Vamos ver os detalhes na reportagem de Daniel Santos. Aqui estão as 6.500 urnas eletrônicas para as eleições de 5 de outubro. É o setor de armazenamento e atualização de software do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Equipamentos que serão distribuídos para 1.800 locais de votação. Por falar em voto, dos mais de 2 milhões de eleitores, apenas 327 mil devem votar pelo sistema biométrico. A identificação da impressão digital antes de registrar as opções na máquina. Documento com foto ainda não será dispensável. Ainda precisa, não houve ainda uma resolução que trate especificamente disso, então é necessário ainda que o eleitor apresente. Claro que tem todo o mecanismo de segurança da urna, assim que o eleitor postar as suas digitais no microterminal, vai aparecer todos os seus dados, inclusive a sua foto. Então é muito mais fácil de determinar a identidade daquele eleitor. A tecnologia estará disponível em Rondonópolis, terceiro maior município do estado e o maior em biometria eleitoral neste ano. Fundamental. Nós temos Rondonópolis com mais de 130 mil eleitores cadastrados. Esse é um grande ensaio, um grande tubo de ensaio para que nós possamos planejar Cuiabá e Varzegrande, por exemplo. Cuiabá e Varzegrande ainda não terão voto biométrico nestas eleições. A faixa logo na entrada da Casa da Democracia deixa isso bem claro. Recadastramento só a partir do próximo ano. Possivelmente, assim que terminar a eleição, a gente já possa fazer algo ordinário, para depois sim fazer um chamamento maciço para que os eleitores compareçam para todos serem cadastrados. Tchau. Tchau.